E Três Lagoas, gente, terá o Plano Municipal da Primeira Infância. De propositura do presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas, Cassiano Maia, nesta quarta-feira será lançado o Observatório do Plano Municipal pela Primeira Infância. Sem dúvida, nós estamos aí à frente do plano municipal, no nosso plano três-lagoense da primeira infância, do cuidado com as nossas crianças. Todos nós sabemos que existe já um plano nacional de cuidado às nossas crianças. Mas nós queremos copilar melhor esse plano para que a gente consiga adequar melhor às nossas crianças três-lagoenses. E para que a gente consiga realmente fazer um plano direcionado às nossas crianças três-lagoenses, nós precisamos de toda uma etapa, uma etapa onde tem que ter todo um entendimento multidisciplinar, um entendimento de vários segmentos da sociedade e precisamos da população. E amanhã nós faremos esse lançamento do Observatório, onde nós, através de inscrições, faremos com que a população possa se manifestar e possa dar a sua opinião para que a gente consiga ter uma escrita cada vez melhor do plano municipal. Além do lançamento do Observatório do Plano Municipal da Primeira Infância, o presidente da Câmara destacou também que na próxima terça-feira haverá a inauguração da decoração natalina no prédio do Legislativo Municipal. Terça-feira que vem, às 19h, toda a população três-lagoense está convidada, onde nós realmente vamos fazer a nossa Câmara Encantada do Natal. É uma inauguração de um projeto de iluminação para que a gente consiga fazer um encantamento desse momento de Natal, depois de pandemia, depois de todo um sofrimento, depois de todo esse momento pós-eleitoral, que a gente consiga resgatar entre as pessoas a solidariedade, o instinto de Natal, do nascimento do Menino Jesus. Então está toda a nossa população convidada para que compareça na próxima terça-feira, dia 29, às 19h.